Eu me chamo Katia Simone, tenho 47 anos, torço para o Grêmio e no início do ano de 2003 eu ingressei. Eu não sabia nem me deslocar aqui dentro da Ubra. Tiveram pessoas que foram importantes aqui na minha caminhada. Hoje eu me sinto tão segura andando aqui que eu ando até sem bengala, eu ando com a bengala fechada. No início foi difícil, até que alguém me disse, ó, peraí, tem um setor aí que dá acessibilidade. Aí eu comecei a receber o material todo ampliado naquelas folhas enormes, aquelas A4. Eu recebia todo o material ampliado ali, todos os textos. E os professores, eles me davam a prova ampliada ou faziam oral, que era só perguntas e respostas, né? Depois da graduação, eu fiz, eu fui convidada para fazer um pós, patrimônio cultural e identidade. Aí terminei aquela pós, o professor me convidou. Ah, vamos fazer um bacharel? Vamos lá, vamos fazer. Então tá, vamos fazer. Aí eu já estava andando com outro pós, que eu estava fazendo história indígena afro-brasileira. Eu emendei um no outro. Na primeira pós, eu fiz a acessibilidade no espaço cultural do município de Canoas. O meu bacharelado, o meu TCC, era Teixeirinha cantando Rio Grande. E o meu trabalho de conclusão do segundo pós, que era história indígena e afro-brasileira, era a representação do negro na música gaúcha. A Ubra representa tudo na minha formação acadêmica, porque... Pô, eu comecei aqui e a Ubra me deu a oportunidade de fazer, mesmo começando devagarinho, né? Se tu tem um sonho, se tu tem um desejo de ser alguma coisa, de estudar alguma coisa, de fazer alguma coisa, não desiste. Não desista. Porque as barreiras, elas existem, tanto para quem é deficiente e para quem não é deficiente. As limitações, em alguns são visíveis, em outros elas não são visíveis, mas elas também existem. Todo ser humano tem limitações, mas todo ser humano também tem capacidade. Capacidade e limitação, elas andam lado a lado. O ser humano possui as duas. Eu sou Kátia Simone da Luz Gonçalves, eu fui além do conhecimento. Eu sou do conhecimento financeiro. E SEI PASA É educação da Luz Gonçalves, eu fui além do conhecimento financeiro.